Hoje eu vou xingar e falar que todas as mulheres não servem pra nada na frente da minha namorada. Como é o Dia Internacional das Mulheres, óbvio que eu comprei flores pra mulher da minha vida, mas vou fazer ela perder a linha só porque vocês amam viver apanhado. Com uma data tão inútil, velho. E o que foi que você tá tão estressado assim? Essa merda de Dia das Mulheres, velho. Como assim merda de Dia das Mulheres? Eu levei 25 minutos pra sair de uma quadra, porque era quadra floricultura atrás de casa pra virar aqui. Não, Dia das Mulheres, Dia dos Namorados, a floricultura fica cheia, gente. Dia dos Namorados, eu entendo, é a celebração de um relacionamento. Agora, Dia das Mulheres, velho, pra quê, velho? Por que não tem o Dia dos Homens? Dia dos Homens, tá entendendo a besteira que você tá falando? É a mesma coisa porque o Dia das Mulheres. Porque o Homem, Dia dos Homens, todo dia. Por que você tá tratando comigo? O Homem nunca teve que lutar por direito de nada. Porque a mulher nunca fez nada direito, velho. Mas o que é, gente? Como que você tá falando? Eu entendo que você tá estressado por causa de trânsito. Agora você tá falando uma porcaria dessa? Uma porcaria? Na minha frente? Uma porcaria? Você tá entendendo o desrespeito que você tá vendo agora comigo? Mano, eu tô reclamando do Dia das Mulheres. Por que você tá trazendo isso pra você? Porque eu sou uma mulher, meu amor. Você nasceu da onde? Quem que te deu a vida? A mulher dá a luz sozinha. É o Homem que abre as pernas e sai? Filhos de desres? Pelo amor de Deus. É o Homem que carrega o filho na barriga? Mas aí tudo bem. Mano, você tá falando uma mensura. Eu tô falando uma mensura. Eu nunca, nunca imaginei que você tinha esse pensamento, velho. Como assim? Eu nunca vi você falando umas falas machistas desse jeito. Mano, Dia das Mulheres. Então por que que não tem porco? Se é pra ser aleatório, cadê o Dia do Torco? O Dia do Lixo? Porque dá na mesma, né? Dá na mesma? Mas por que que você tá tomando isso pra você, amiga? Eu não tô brava pra você. Porque eu sou mulher, meu amor. Eu tô tudo com trânsito. E eu já sofri muito por ser mulher. Várias coisas, isso você nunca vai entender. Ah, você acha que tem coisa? Homem nunca sofreu de nada. Homem não trabalha. Homem fica dentro de casa fazendo porra nenhuma, né? Parece do jeito que você fala. Homem sempre teve... Gente, você tá entendendo? Teve o quê? Homem nunca teve que lutar pra ter um trabalho. Nunca teve que lutar pra ter um salário digno. Homem nunca teve que lutar pra ter um trabalho, Lívia. Você acha por quê? Assim, pessoal. Vem, qualquer homem tem... Gente, você não vai entender. Quanto homem desempregado não tem aí, Lívia? O que você tá falando? E quanto homem já não tomou lugar de mulher em um trabalho? Não, não. Por que você tá estressado desse jeito? Por que você tá falando que é um dia inútil o Dia da Mulher? Tá comparando com o porco, com o lixo? O que que é isso? Eu tô falando que é um negócio arbitrário, velho. O que que muda? Eu acho que realmente... Não tinha que existir o Dia da Mulher. Tinha que ser todo mundo igual, mas não é. Tá bom ver, mas homem nenhum pensa desse jeito. Gente, só você que pensa desse jeito? Só eu que penso isso? Só você ensinou a falar que a floricultura tá cheia igual eu tava agora? Homem tem medo de chegar em casa, Lívia. Você acha que o quê? Que os caras que estavam... Você acha que os caras que estavam na floricultura estão lá porque realmente acham que mulher merece um dia especial? Claro! Mano, eu acho arbitrário. Uma coisa é dia de Deus, aniversário de Jesus. Outra coisa é tipo o Dia da Independência. Isso são épocas e datas realmente que marcam uma coisa histórica, uma coisa importante. Agora, Dia da Mulher, Lívia? Você tá me deixando deprimida, velho. De verdade. Eu tô te deixando... Desde que eu tô estressado por causa do trânsito. Não, você não é por causa do trânsito. Não é. Tá querendo tudo de merda que você tá falando agora? Eu trato você mal por acaso? Eu trato... Agora você tá me tratando mal porque você tá me atingindo, velho. Então, vamos colocar uma data de agora em diante, uma data desse dia do Gê. Você se toca, Gê, mano. Pelo amor de Deus. O que você tá falando, Gê? Eu tô falando... Da onde que tá saindo isso? Gente, você não... Você só tem mulher na sua vida. E eu trato... Você pode estar falando uma coisa. Mas eu trato elas bem ou eu trato elas mal? Você trata bem, mas agora você tá jogando tudo por um pulo. Liga, é a mesma coisa que se tivesse... Se você falar uma merda dessa pra sua mãe, a sua mãe tá a mulher mais guerreira que teve que se fuder muito. Cadê o que você tá falando? O homem também não tem sacrifício, não tem sofrência? Você tá querendo entrar num debate comigo, tipo... Você que tá falando de agir... Nem você concorda com o geradio. Eu concordo sim. Dá um lugar pra você entender. Por que que é importante ter esse dia, tá? Eu já tenho da onde vem. Da onde que vem. Vem falar do direito das mulheres disso e daquilo. Não só isso, feminicídio. Várias mulheres morrem apenas por ser mulher, velho. Ah, como? Só do lado ela desaparece. Vai estudar um pouquinho. Eu já estudei. Já estudei. Já estudei o quê? Já estudei. O que a mulher representa, então? A mulher representa a vida, força. Homem não representa a vida e força. Gente, mulher... Homem não clorifera a vida também. É só mulher. Homem! Eu sei que eu tenho o papel da mulher na gravidez. Só que ela não tem isso. Mas ela não gera uma vida sozinha. Sozinha. Você carrega aqui dentro da sua barriga? Pelo amor de Deus. Você carregaria? Pelo primeiro. Porque aí a gente não vai estar junto, sinceramente. Porque eu não quero estar com o homem... Primeiro, pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo. Você falar que uma mulher tem um papel de maior peso na gravidez, eu concordo. Não é só na gravidez. Agora, afim, só não. Eu tô falando de... A mulher edifica o homem. Você mesmo já falou isso pra mim, velho. Realmente, uma mulher parceira, mano. Mas tipo, as mulheres no geral não representam isso. Mulher no geral representa... É o quê? O recipiente onde o homem coloca o... O que você tá falando, gente? Você vai me bater... Por isso que você tá me barrando? Por isso que você vai tomar o homem, porque isso é um absurdo. Por isso que você... Ele pensa e diz, pera, você acha que eu sou isso? Eu tô zoando. A sua mãe é isso? A sua irmã é isso? Acha que é isso? Eu tô zoando. É brincadeira. Você é um tosca, mano. É brincadeira. É brincadeira. Isso é um absurdo muito, ouvindo a tua merda na minha vida. Bê, eu tô zoando. Tá zoando o quê? Bê, calma, calma, calma. É zoeira. Você tem que ficar quieta, mãe. Calma, velho. Calma, velho. Eu tô brincando, amor. Você sabe que eu não penso assim. Eu tô em casa. Você me deixou muito puta. Você falou muita bosta, gente. Por quê? Só porque o dia da mulher é igual o dia do lixo? Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Eu tô falando sério. Bê, bê. Olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Dia do lixo por causa disso. Eu trouxe folhas pra você. Pelo amor de Deus. Eu não me machucar. Você acha que for? Vai. Eu tô brincando. Eu só não vou te bater mais. Isso é uma homenagem para todas as mulheres. Ah, sim. Então, você quer que eu pedi. Vocês são a vida. Ah, tá. A luz. Você acha que eu demorei por quê? 25 minutos na mesma rua. Por quê? Porque eu parei para comprar flores para minha mulher. Porque mulher é... Beija. Gente, só vou falar uma coisa rápida. Eu não bati. Não. Porque de verdade, igual a Lívia falou. Gente, eu fui criado só por mulheres. Minha mãe é minha irmã e hoje a Lívia tá na minha vida. Eu só tenho mulheres na minha vida. A mulher, num momento extremo, ela é muito mais capaz do que um homem. Eu sei disso. Eu não penso dessa maneira. Eu falei só pra irritar a Lívia, tá? Eu disse que alguém venha falar besteira. Eu, de verdade, na minha vida, pra mim, eu fui salvo por uma mulher. Foi minha mãe, entendeu? Não era nem pra eu estar aqui hoje, mas eu não vou contar essa história triste aqui pra vocês. E minha mãe, pra mim, é a maior coisa de resiliência, de força, de coisa que eu tenho certeza que nenhum homem seria capaz. Então, tipo assim, se você tem uma mulher na sua vida, dê valor a ela. Saiba todos os dias, no mínimo, os detalhes. Não toma como uma coisa que você já tem na sua vida e você não precisa agradar mais, tá? Tanto que, ó, trouxe as flores pro meu potinho de esperma.